Música Oi, posso te pedir uma ajuda? Vamos ajudar o Authentic a chegar a 9 milhões de inscritos! É muito fácil! Basta você se inscrever no canal do Authentic se você ainda não estiver inscrito de fazer parte da nossa Família Craft! Valeu! Fala aí galera! Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo de esconde 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 face com toda a Família Craft junto com o Cronos, Calé, Spock e Jazz! Mas é o bigodone! Galera, como vocês gostam muito de esconde 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 face com toda essa galera aqui, já faz aí embaixo, deixa um gostei aí no vídeo que ajuda muito, muito mesmo! E o tema de hoje galera é um tema que a gente já gravou, mas hoje vai ser diferente, que é a argila colorida! Jazz, você tá preparado pra se ferrar de novo, mano? Ah, vamos ver então parceiro, vou descer o couro! Cadê o Jazz? Cadê o Jazz aqui? Você viu o nome do meu bastão da vez? Vem cá pra você ver! Deixa eu ver Jazz, qual que é, mano? É caça-botes, mano? Nossa, Jazz, que pesado! É isso, caça-botes! Nossa, o Jazz Docks tá pesado! Nossa, ainda não, calma! Ó, galera, antes de começar eu queria lembrar a galera de Curitiba, pessoal de Curitiba! E dia 19, pessoal, se você mora em Curitiba, chama seu papai, sua mamãe, seu titio, todo mundo pra te levar no Authentic Games, o show, no Teatro Guairá, mano! Dia 19 de março agora, e dia 26 de março eu estou em Brasília, no Centro de Convenções BSB! Papais, mamães, titios, todas as informações estão aqui na descrição do vídeo, não perca essa oportunidade de assistir o Authentic Games, o show e passar um final de semana bem legal com sua família! Ó, bora então tirar pra ver o que cada um vai ser, velho! Tem um sorteio, o que que é isso? Vai lá, quem vai ser primeiro, velho! O que que é esse sorteio, mano? Eu acho que o Cauê devia ser primeiro porque ele é mais bonito, opa! Uai, dropou, mano! Dropou é uma impressão minha! Acho que tá com o Jazz, Jazz, passa aí, mano! Ah, não, velho, tô curado não! Tem que colocar aqui, não tem, não? Poxa, não tem, botaram! Pera aí que eu vou colocar, mano! Deu folha no engano, galera! Pera aí que eu vou pôr aqui de novo, ó! Pode botar, pode botar! Ó, coloquei as quatro cores, beleza, pode ir, Cauê! Nossa, todo... Vai, 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 vai! Quem será que vai pegar o Super Poop, hein? Ih, azul! Já tem o Epic Legendary... Não! Fiquei com o Super Poop, hein? Ah, baixar a memória! Ó, galera, lembrando, esse mapa aqui foi feito por um inscrito, tá? Então se vocês quiserem fazer mapas de esconde-esconde-esconde fácil, podem fazer, é só mandar lá no meu e-mail que eu tô sempre escolhendo... E o Jazz já foi, velho! Cadê o Pock? Eu tô... Tava relogando pra aparecer a skin. Vê se eu tô, vê se eu tô, vê se eu tô! Ah, cê tá... Calma aí, cê tem um funinho de ouvido, velho! Muito estouro, velho! Uai, o Jazz já... Calma! O Jazz já foi, corre, Spork! Bora, 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 bora! Nossa, pera que eu tô no GameMod ainda! Eu nem sei que eu tô de skin! Meu Deus, eu não peguei mais nada! Ai, Jazz! Jazz já tira meu GameMod! Aí, pronto, tirei! Aí! Ai, caraca, eu nem sei mais quem eu sou, já lembrei! Caraca, com a identidade! Pera aí! Nem sei mais quem eu sou nesta vida! Eu já não sei, mas não sei mais o que faço, né, mano? Opa, tô vendo um ali, ó! Mas isso aqui é demorável, parceirinho, nossa! Opa, opa! Tô vendo um ali, mano! E aí, Camer, tu tá bom, mano? Tá... Ih, eu podia... Ai, meu Deus do céu, pera aí! E aí? Tá saindo, Jazz? Não, pera aí! Tá saindo da jaula, o monstro? Tá nada! Esse monstro tá mais... Mano, esse monstro tá mais preso que tudo! Não! 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 Jazz tá bem! Ó o primeiro que eu vou pegar aí, ó! Tô saindo! Não, Jazz, não sai, não sai, não sai, não sai, não sai! Espera mais cinco segundos aí! Pela nossa amizade que a gente tem de anos, Jazz! Tô vendo alguém aqui, hein! Aí, pronto! Pode sair, Jazz! Olha, eu tô humildas aqui só pra eu poder ver ele quando eu sair! Esse que bonitinho! Oi, Jazz Gosti! Opa, azul! Quem que é o vermelho? Quem que é o vermelho? Eu tô vendo você! O azul, eu tô te vendo, eu tô vendo o azul e o verde, mano! Cês acham que... O azul, tá pulando! Ô, sai, galera, sai! Mano, eu vi, o azul tá pulando, velho! O azul acabou de... É, quem será que é o azul? Calma aí, eu tô vendo você e o Crono! Se vocês me pegarem, mano, eu já vou atrás de um de cada um de vocês! É o vermelho, TT? Não, sou o amarelo! Mas o que é gostoso? Nossa, não tô te vendo, velho! Que bom, esse é o propósito, velho! Eu sou o amarelo! Eita! Ele tá tapeando você, ó! Oi, tudo bom? Olha lá, já encontrou! Eu, mano, eu vou deixar que o circo pegue fogo! O Cauê pulou de onde ele tá! Jazz, dá a volta, mano! Tem como subir ele e escalar e pegar o Crono, velho! O Crono, eu vou dar um tapa nele que ele vai cair lá embaixo e vai morrer! Não, Crono, você também foi meio chonga, né, velho? O Jazz chegando, você ficou se batendo, né? Era pra você ficar parado, né? O propósito... Ai, caramba! O Cauê! Não! Nossa, mano! O Cauê me derrubou, velho! Meu Deus, né? O Cauê deu uma de traíra! Mano, o Cauê veio pra cá me derrubar a filha de mamãe! Cauê, cadê você, velho? Não sei... Mano, eu vou buscar o Cauê, né? Tá, mano, o Jazz... Jazz, o Cauê tá aqui no negócio vermelho, velho! Pode vir... Ih, dedo duro! Pode avisar onde eu tô aqui, que eu já sumi daí faz muito tempo! Só bati em você e fui embora! Mano, eu vou procurar... Eu vou procurar o Cauê pra contar pro Jazz, mano! Autente, cuidado, velho! Aqui, 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 aqui! O Jazz, Jazz, o Cauê tá no negócio vermelho! Tá na... Na torre vermelha! Vem pra cá! Ah, eu tô chegando aí na torre, mano! Pera aí! Não, mas o Cauê... O hotel já foi pego? Não! Eu tô só denunciando! Ai, ass... Não, não, Jazz! Ele tá aí na torre! Ele tá nos andares de baixo! Jazz, Jazz, Jazz! Desce que você vai encontrar o Cauê! Nossa! Oito minutos! Olha lá, olha lá! Boa, boa! Pega ele no labirinto! Nossa, mano! Eu fui lá de cima, velho! Eu me senti Homem-Aranha agora, que eu pudei lá de cima! Eu vi, mano! Eu falei, que é isso? Mano, eu ia roubar o lugar ali, mas... Oito minutos para o final! Você vai ter que sair, viu, parceirinho? Agora eu vou atrás de você! Olha lá, olha lá! Ô, Jazz, você não vai pegar nunca, velho! Pera aí, que eu nasci no lugar errado! Senta a sorte, Jazz! Aqui, pronto! Mano, você tá ligado que você não vai pegar nunca! Sabe por que você não vai pegar nunca? Por que eu não vai pegar nunca? Porque... Vou te bloquear, Jazz! Nossa, olha o Jazz subindo! Desanetado! Pacão! Eu vou te bloquear no Face, Jazz! Que falta quanto tempo, por favor, velho! Só fala aí pra gente! Sete minutos para o final da partida! Ah, galera! Aproveitando que vocês estão assistindo o vídeo... Maninhos e maninhas, o meu canal está numa campanha pra chegar a nove milhões! E, se eu não me engano, o do Cronos também está a dois! O do Pock... Mano, a galera toda aqui que tá nesse vídeo, se inscreve no canal meu e de todo mundo que tá na descrição aqui do vídeo! Que ajuda bastante, galera! Pra que a gente chegue logo e faça uma festa de comemoração de dez milhões, né? Imagina a festa de dez milhões da Família Craft, vai ser top, velho! Imagina... Mano, imagina... Onde você tá, Cauê? Dá a sua localização! Eu vou falar agora a geopolítica pra você! Geopolítica! Oh, mano, o Cauê está no X-103... Eu tô exatamente aqui... Peraí, peraí, deixa eu ligar pro comandante Almito, eu vou matar um otário agora, peraí! Já vem com knockback! Ô, Geys! Pega ele aí, pega ele aí, Geys! Opa! Nossa, mano, eu esqueci! Galeria do Alicraft! Mano, eu esqueci que pode me pegar, velho! Atenção, senhor desguste! Falta seis minutos! Ai, meu Deus do céu! Calma aí, só pra eu saber, você viu um vermelho aí, mano? Não sei, mano! Eu acho que se você tiver visto, eu posso ter chance de mudar de lugar! De certeza ele não ouviu! Eu tô quietinho... Ó, rapaz, onde é que você tá me cadendo? E aí, Autentic, beleza? Oi, o Cronos! E aí, TT! Onde é? Você tá esquecendo o Cronos? Vem aí, TT! É assim, mano? Ó, vamos lá, vai! Ô, eu sou sempre o último, velho! Ó, mano, fica a argila flutuando aqui! Sai! Sai daqui, Cauê! Não! Não! Não, 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 não! Cadê? Socorro, mano! Por favor! Não, 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 não! Nossa, juntou dois nele, velho! Tô louco! Caraca, deu um olé, velho! Gigante no caô! Ai, não! Não! Caramba! Atenção, pegadores! Falta... 5 minutos! Não! Falta aqui, galera! Falta aqui! O Spock, mano! O Spock é o amarelo, amarelo! Tá aqui, ó! Eu sou laranja! Mano, você... Laranja! Ferrou! Aqui, ó! O Spock tá dentro do prédio, mano! Com certeza ele tá dentro desse prédio aí, ó! Procura mais... Caraca! Ô, como é? Você não me viu, mano? Eu tinha achado... Não, eu vi, eu vi na hora que você começou a se mexer! Se é Jessica Barada, né? Eu vi não! Porque eu sou bom, né? Mano, eu fiquei com muito medo de você vir pra cima de mim! Ó, quem vai na casa de mim também depois? Olha o do labirinto aí em cima, do labirinto que eu faço de ver daqui... Não, o labirinto ali não tá, não! Eu acho! Calma! Ah! Eu acho que ele tá! Ele tá no andar de baixo, galera! Cara, ó! Tem um espaço aqui, ó! Que você desce... Aí você anda num corredor... Que que é isso? Nossa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso aqui! Eu vou deixar! Caraca, mano! Mano! O Fox entregou agora, hein, galera! Vai lá, galera! Vai lá, o Spock grita! 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 Mano, é porque o cara é muito bom! Ninguém te olhava da casa ainda, mano! Já matei! Já matei! Já matei! Já pegou o Spock, já? Eu tava dentro da casinha, mano! Mano! Quando você deu a ordem da casinha, eu tranquei! Caraca, Spock! Você deu o grito da garça! Deu o grito da garça, mano! Mano, ele deu o grito da pomba morrendo! Tá vendo? Primeira partida, como sempre, Jazz ganhou, mas agora vamos para a segunda! Agora eu ganho! Bora! Bom, galera! Vamos para a segunda partida agora! Mano, o objetivo agora é tentar vencer, galera! Vamos aqui, ó! Equipe! Cauê, Cronos e Spock! Tá bom! Mano, a gente tem que vencer! E eu já vou tomar meu banho aqui, ó! De... Vermelho! Me mata, Jazz! Vamos ver, vamos ver! Opa! Opa! De novo! De novo, verde! Cauê, troca comigo, mano! Vai, velho! Tá bom, vai! Eu amo! Olha, velho! Ô, e aí? Oi, eu sou amarelo! Me roubaram pesado! Nossa, que não, velho! Eu fui o verde agora, velho! Oh! Jazz, gosto de apulotar, amigos! Oh, Jazz, calma aí! Ainda tô mofando! Aqui tem drama não, parceiro! Aqui sou eu que mando! Vambora! Guarda, guarda o bloco! Guarda o bloco! Pronto! Guardei de novo! Nossa, eu vi o Spock se transformou, mano! Nossa, apertei botão errado aqui, meu Deus! Pera aí! Vem se eu tô de verde! Alguém me ajuda aqui! Calma aí! Você é vermelho, mano! Ah, você tá vermelho! Tá assim! Tá aqui, ó! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! É soco, soco, soco! Bate, bate, soco, soco! Vem cá aqui, mano! Você é meu grande amigo! Não, não! Não vou ficar com você, não! Você é traíraço! Ah, eu traíra? Quem me derrubou duas vezes? Ah, olha! Tá me seguindo pesado, galera! Ó, vou ficar... Ih! Nossa, aqui é um lugar bom, hein! Calma aí! Só existe lugar bom na nossa casa! Caraca, mano! Caraca! Gente, olha, passou até uma polícia aí, mano! É pra... É porque eu tô fora da lei hoje, entendeu? Nossa! Pra dar a lei do bom senso! Verdade! Mano, eu vou usar estratégia! Se isso funcionar, galera, eu, mano, eu vou querer muitos gostei de vocês, mano! Olha esse vermelho aqui, velho! Não posso falar! Se eu te falar, eu... Ah, eu ia bater, não! Hum... Droga! Jess, tomara que isso funcione, minha estratégia! Primeiramente, os lugares mais básicos, né? Olha, tem um vermelho pulando aqui ainda, velho! O vermelho, só precisa falar que você tá na cor errada, a sua, tá? Eu imaginei! Percebe-se, né? Percebe-se! Na verdade, a minha cor tá do lado, mas eu não tô conseguindo pular, eu tô conseguindo pular aqui... A cor está do lado! Hum, valeu pelas dicas, galera! Hum... Cadê o Silvio? Cadê o Silvio? Cadê o Mr. JessGhost? Olá, galera! JessGhost tá no prédio vermelho, hein? JessGhost tá no prédio vermelho! Pode ir lá, JessGhost! Hoje nós vamos jogar mais uma... Verde, sai daí de cima! Olha só! Ô, vermelho! Para de ficar! Ô, Cauê! Me deixa em paz, mano! Mano, é que eu tô tentando me esconder, só que você não deixa, velho! Vermelho, você vai dar de frente com o Jess! Você vai dar... Que porcaria foi essa, galera? Não é moral! E quem tá aqui, velho? Oi, Cronos! Mano, a minha estratégia é ousada, vocês já entendem qual que é, né? Não, e percebe-se, né? Vocês não dá, Luiz! O Cauê teleportou, mano! Pera aí! Não, não, não! Fica quieto aí! O Cauê teleportou, mano! Ele apertou algum bloco, ele apertou um... Ele apertou um pressure plate, velho! Bloco! É estratégia! Teleport to Authentic Games? O quê? Tchau! Tchau! Oi, Jess! Tudo bem? Ó, ó! Ó, Jess! Pra você, ó! Olha pra trás, seu bonito! Oi, galera! Tudo bom? Tô mostrando a bunda pra você! Tô mostrando a bunda pra você! Você não tá me vendo aqui, não? Olha ali, ó! O Cauê é do seu lado, Jess! Olha ali na torre azul, mano! Ele tá no vermelho, Jess! Vermelho não! Ele tá no azul! Oi, Jess Ghost! Oi, meu Deus! O que aconteceu aqui, velho? Cronos! 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 Vem pra cá! Vem pra cá! O Jess tá subindo! Nossa, tá todo mundo junto aqui, né? Nossa, mano! Todo mundo vai morrer ali! Eu vou dar risada, vai! Mano, vamos lá pro lado do Cauê e derrubar ele? Não! A real é que eu tô só vendo de camarote aqui, ó! Só tô vendo de camarote vocês morrendo! Agora assista aí de camarote! Vem, Cauê! Corre! Corre, gente! Socorre! Oi! Não! Ah, desgramado, velho! Não! 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 Nossa! Não! Sai, Jess Ghost! Sai, Jess! Ai! Caraca! Eu tentei subir na água! Não! Não! Tá tentando me achar alguém aí, ou Spock? Não, Cacá! Onde você tá? Tá tentando me achar, Spock? Olha lá, olha lá! Tem alguém na torre azul, Jess! Jess! Na torre azul tem o... Ei! Para de tentar, tio! Oxi, mano! Eu sou um pegador agora, velho! Não! Pega na torre azul! Ei! Ali, ó! O Spock tá na torre azul! Galera, é só pegar o Spock, mano! Cerca ele! Cerca ele! Eu sou sempre o último! Qual que é a cor dele? É azul aqui, ó! Ele aqui em cima aqui, Jess! No Jess! Não! O que é a cor do Cauê? Ô, Spock, você vai ter que poder pular uma hora, mano! E quando essa hora chegar, nós estaremos aqui! Ah, essa torre tem o TP, ó! Eu tô achando isso muito justo! I'm waiting for you! Como é que ele subiu aí, mano? Tem um TP! Tem um TP! Tem um... Bom, não sabem, mas um conhece! É baixa memória! No! É sempre ele! Ah! É aqui, mano! Ah, ah, ah! Ah, droga! Ele descobriu! Todo mundo... Todo mundo conhece o seu TP agora, mano! Ah, para! Ô, eu peço que a... Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Dessa vez eu tenho! Dessa vez passou! Galera, vamos pra última partida! Então, aqui! Esconde, esconde! Desface! E todo mundo com a mesma cor! Lembrando, se você ainda não deixou o gostei no vídeo, deixa aí que você ajuda demais! Então, bora! Jess, como é a última partida, a gente tem aquela regra que você escolhe o bloco, mas ela não vai funcionar dessa vez, porque você... Ah! Você tá ganhando muito, mano! Então, aqui ó... Peguei! Nossa! Todo mundo vai ser verde, velho! Nossa, Jessão! Tá ferrado! Nossa, verde! Sério? Meu Deus! Verde é a pior cor que tem! É a pior de todos! Não, é não! Verde é bom, mano! É da hora ser verde, ó! Tá isso, velho! Peraí, peraí que eu vou botar agora! Vê se eu tô agora! Vê se eu tô! Tá! Tira só que você tá de blusa azul, né? O verde com blusa azul! Eu tô de verde! Eu tô de verde! Tá! Tá todo mundo... Jess, já foi! Bora! Tá, beleza! Verde... Onde tem verde aqui, velho? Ixi, aqui ó! Já achei! Tô bom! Agora eu vou aplicar um plano meu aqui que espero que dê certo, mano! Ah! Eu tô no game mod! Jess, tira o game mod meu, por favor, velho! Pode mudar, velho! Não, mas eu tô num processo de... De que eu não posso... Você muda! Caraca, Jess! Você é muito mal, velho! Olha, o Jess mal parou! Não sei mudar o game mod! Não é Authentic Games! Bah, James! Não é Authentic Games, não! James! Pronto! Galera, eu não estou usando a estratégia do camaleão, mas eu estou utilizando a estratégia de... Vire outra coisa, mano! Apenas isso! Hummm! Não sei de nada do que ele falou! Não, mas esse é o propósito! Hahaha! Ai, caramba! Pra saber quem bateu em mim, velho! Foi mal, hein! Agora tem tanto verde que dá pra se camuflar no meio, né, velho! Cass Ghost está quase saindo! E quando ele sair, ele vai ter a sua vingança! Nossa, Deus! Eu quero saber o seu nome! Pra saber onde você mora! Eu não sei onde eu vou, mano! Só precisa saber que eu vou encontrar você! E vou te matar! Ah, estou com medo! Para! Caraca! Que... Voz de locutor! Jazz! Faz um... Faz a locução do filme do Authentic aí! Como seria, Jazz? Authentic Games e seus amigos embarcam nesta aventura! Pananana! Tananana! A parte da cantoria que também é ruim! Não! Jazz! É um filme de ação! Tipo esse que você estava errando agora! Vai! É um filme de ação com Authentic Games! Ele vai lutar para encontrar os seus amigos! Que isso! Que isso! Que isso! Que isso! Como ia ver no cinema! Eu estou aqui muito bem escondido! Eu estou vendo o Jazz Ghost ali! Oh, Jazz! Aqui! Tudo bom? Eu vi o Jazz Ghost! Ah, que bom cara! Também te vi! Não vi nada! Foi um dia! Jazz! Por que você tava em cima desse pilar verde aí, velho? Eu tô vendo que ninguém escondeu no verde, tá ligado? Cheguei a essa conclusão. Não. É uma estratégia. Como você pode fazer tal afirmação, Jess? Tal afirmação oriunda. É, quem te garante, velho. Oriunda, velho. O cara... Olha o jaco pulando. Nossa, olha o 10 aqui. Olha o 10 aqui. Aí, mano, corre, corre, cachoeira. Corre, cachoeira. Olha o Uou tentando subir na cachoeira também, não conseguindo. Nossa, com o stick, mano. Como assim? Olha esse Cauê, velho. O Cauê matou o Jess, velho. Falando demais, né, velho. O Cauê é trampiqueiro. Nossa, mano. O cara trouxe um stick com ele. Oxi, oxi. Mano. Mano. Não, 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 não. Oh, me derrubaram, velho. Tá bom. Calma, eu nem que tá temperando essa torre aqui, por favor. Sai daqui, Cronos. É você, você tem que me derrubar. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Parou, dá pra gente dividir o meu espaço. Então, pede perdão. Três segundos, três segundos. Vai. Nossa. Não dá essa chance, porque eu gosto de você, tá? Cronos, eu não precisar de sua ajuda, mano. Eu preciso que você me der um tapa. Não tô vendo onde você tá indo. Então vem, então. Pera, Cronos, me der um tapa nessa direção ali, tá bom? Ai. Nossa, calma. Ai, morri também. Eu joguei o stick fora. O Cronos, mano, era pra você me dar um tapa, velho. Eu ia voar. Eu ia voar, velho. Caraca, mano. Mas isso é muito ruim, velho. Olha o tapa aí, ó. Deixa eu aqui, ó. Como, meu Deus. Tem alguém na cachoeira ali, ó. Calma, Spike. Ô, você tá querendo tomar banho, velho? Galera, enquanto isso... Oxi. O Cauê já foi pego já também, mano? Já. Tá, filho. Só falta focar um aqui. Oi, Cauê. Cadê? Cadê? O que é o Cauê? É certeza que é esse aqui, mano. Sem o... Sem o... Esse é o Cauê. É o Cauê. Nossa. Filha da mãe? Ai, eu achei que ele erra. Pera aí, eu vou bater no TT aí. Bem, me encontra aqui então, ó. Mano, você acha que você é bom no PP? Galera, vamos subir aqui pra achar o Spock. Ó, galera. Vou ensinar como é que bate no TT. Vem você sozinho, o JustGhost. Vem. Pois sou eu, velho. Ah, mas duas controlas é falta, né? Vai, vai, X1. Isso, vem, X1. Mano, vem. X1, vem, X1. Pera aí, vai, vai. Nós dois, dois, dois. Vem, vem. Pera aí, pera aí. Esse dele é o Kronos. Esse é o Kronos. Não, mano. Esse é o Kronos. Galera, pelo amor de Deus, aqui na cachoeira. Mano, 3x2, velho. Caraca. Os caras tão brigando, Spock. Deixa ele. Eu vou ganhar daqui um minuto. Uai, mano. Você ainda não pegou o Spock na cachoeira, velho? Tá na cachoeira, sobe aqui. Nossa, eu tô tritando com o Kauê aqui, mano. Um minuto, um minuto. Para de me desobar, Kauê, filha da mãe. Um minuto, Kauê. Ajuda eu. Os caras não querem brigar com... Pô, porque me bateu, velho. Spock, viva. Eu te amo. 30 segundos, KK. 30 segundos. Tira. 30 segundos para te salvar. Trai, velho. Vai, vai, vai. Uou. 10 segundos. E essa, mano, essa jogada em equipe, hein, senhor Jesus Ghost? Deu muito certo. Ah, quase. Eu tô tritando. Eu tô tritando pra atrair você. A cachoeira é o melhor lugar. Eu tô tritando os dois pra atrair você. Fala aí, galera. Mais um vídeo aqui do canal. O Dantic Games e 10x aqui, pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo de esconde, 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 face no canal. Sejam todos bem-vindos, maninhos e maninhas, junto aqui com o Kronos, Kauê, jovem, E também o Spock. Hoje sou eu. Galera, hoje o Spock pegou até a skin do Steve, né, do Bigodon. O Steve Bigodon pra ser o pegador, né. O Jazz tirou umas férias, né, Spock? O Jazz tá bravo, essa é a verdade. Ele tava balado. Ele tava balado porque não tava conseguindo ganhar. Então, cá estou aqui. Galera, olha, o Spock falou pra gente que ele vai ser melhor que o Jazz, mano. Eu duvido isso. Duvido, mano. Duvido, duvido, duvido. Eu também tô duvidando. Coloque aí nos comentários, galera. Quem vocês acham que é o melhor pegador, o Spock ou o Jazz, né, Spock? Você vai ter que se mostrar bem-vindo. Mas calma, eu lembro aí. Você vai ter que honrar, hein, porque o Jazz é bom. Eu pago o Jazz pra ele não me pegar. Ó, vamos lá, então, Kronos. Aqui do lado tem a máquina pra escolher, né. Lembrando que hoje o tema, galera, olha esse mapa aqui bonito, que é de cogumelo, mano. São dois tipos de cogumelos, o vermelho e o marrom. Então, Kronos. Nossa, tá dando uma fome aqui, velho. Tá dando uma fome com o mesmo. Não, parece um... Vai, então, bora pegar, então, pô. Kronos, vai lá, seja o primeiro, velho. Tá, mano, você acha que você... Qual será que vai ser? Ah, vermelho, boa. Vermelhinho. Mas não é pra comer, não, para. Vermelhinho. Vai lá, Cauê. Eu vou, eu vou. Ah, vai, Cauêzão. Não, não, pode ir, pode ir, jovem. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 pode ir, jovem. Vermelho, vermelho, vermelho. Vermelho também. Ih, Cauê. Vai, sua vez. Será, primeiras damas? Primeiras damas? Então, eu vou. Opa! Ai, aí, velho. Ele ficou com cinza. E, galera, vamos ver os que tem. Nossa, pera aí que voltou uns vermelhos aqui pra dentro, mas tudo bem, ó. Uh! Sou vermelho também. Vou bonito aqui. Nossa, não. E aí, tá bonito, tá bonito? Qual é o mesmo bonito? Ó, o jovem tá sem. O jovem tá sem. Então, Kronos, bonito não tem como ficar, né? Mas tem como ficar aceitado, vamos dizer assim. Nossa, velho. Aí, ó. Ah, pronto. Agora, mano, todo mundo vermelho e um marrom. Ah, galera. Calma aí. Isso, o recado, Autente. Isso. Um minuto para o recado. Galera, uma coisa muito, muito importante mesmo. Maninhos e maninhas que moram em Vitória, em Campinas. Prestem atenção. Se você é de Espírito Santo, dia 8 de abril, cara. Daqui 4 dias. Nossa, eu até soquei a mesa porque, mano, faltou muito pouco. Eu vou estar no Shopping Vila Velha com o Autente Games, o show. Eu já fui em Espírito Santo uma vez. Foi muito legal. A gente tá voltando de novo. Vai ser mais legal ainda. E dia 9 de abril, eu estou em Campinas. Então, compre os seus ingressos aqui na descrição do vídeo, tá? No Shopping Vila Velha e no Expo Dom Pedro. O show é de arrepiar tudo. Nossa, Spock, eu tô muito animado, velho. Vai ser muito... Eu posso ir só pra eu saber assim. Amigo ganha metade do preço? Então, a gente vai ver isso depois. Mas o Spock já pulou, mano. Ah, tá bom. Nossa. O que que é isso? Mas pera. Pera. O que que você já... Eu já tô andando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Já tô indo pro... Tá ligado, meu irmão? Oxi. Nossa, eu fui pro lugar. Nossa, eu só confundi a minha cor aqui, né? Porque eu fui pro lugar totalmente diferente do que eu deveria estar. Pera aí. Inveja do seu recalque. Pera, pera. Você tentou dar um fora em mim, foi isso, velho? Não, porque a gente não tá namorando ainda, né? Ah, ainda. E nem vai, né, mano? Nossa, porque, mano, tem alguma chance de eu, sei lá, algum dia... Eu imagino eu acontecer algo assim, mano. Não sei. Não, você tem que fazer de mim, não. Porque eu não gosto de merda, né, velho? Nossa. Olha. Que agressivo esse Kronos, né, mano? Que agressivo. Pai, tá mandando de graça. Que agressivo esse Kronos é porque alguém explodiu coisas minhas. Por isso que eu tô agressivo. Nossa, não. O Kronos é muito gratuito, velho. Oh, o Spock quebrando, mano. Tô vendo o Spock quebrando a passagem ali, mano. Tá muito talado ali, mano. Vai, Pocão. Você tem agora começando 10 minutos pra nos encontrar, mano. Que boa sorte. Olha. Meu pai do céu. Eu tô fazendo, tio. Para. Não, ó, eu já... Não, vem aqui só eu, Kronos. Sai daqui. Kronos, eu já aceitei uma coisa na minha vida. Se o Kronos tá perto de você, derruba ele. Tenta fazer de tudo pra que ele seja pigo, mano. É a coisa... A mais básica que você tem que fazer é isso, velho. Eee, não faz isso não. Pocão, Pocão, Pocão. Galera, merece um like agora. Isso que acabou de acontecer, mano. Nossa, foi... Por favor, galera. Quem viu, viu. Quem não viu, volta o vídeo. Pior que eu não posso me mexer. Sabe... Sabe que eu não posso... Isso. Que eu roubado. Vem, me roubado. Calma, 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 Pocão. Calma, 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 calma. Vamos conversar. Calma, calma. Pocão, vamos conversar. Se você não me matar, eu te mostro no carro etário. Presta atenção. Já morreu, seu nome. Vou te dar uma dozinha. Eu vou virar e vou botar pra cinco. Um, dois, três, quatro. Enquanto isso, aproveitando pra fazer a translocação de local aqui, velho. Cinco. Caraca. Como é que é que você tá fazendo aí? Translocação de local, velho. Meu Deus, você gastou uma palavra linda, hein? Não, é translocação. Eu nem sei se existe isso no dicionário, mano. Se não existe, acabei de inventar a translocação de local, galera. Pra... Por quê, mano? Porque eu imagino que daqui dá pra vencer, hein? Será? O quê? Eu já passei por você? Opa! Mano, olha, tem alguém aqui do meu lado. Mano, que susto! Velho! Ai, caramba! Quem é você? Sai daqui, Cronos. Cadê a espada aqui? Oi, Spock, eu não tenho espada, não? Cronos! Cronos, Cronos, Cronos! Fica parado, fica parado, fica parado. Vai, levanta. Vem aqui, Cauê, que eu copio pra você. Nossa! Caralho! Galera, olha isso, mano! Não, Cronos, a gente vai fazer o impossível, vai! Mano, eu vou aqui. Ô, só uma dúvida. Só uma dúvida, o jovem tá vivo ainda também, velho? Tô vivo, tô vivo. Só uma dúvida, vem pra cá, Spock. Tem um cara aqui que eu acho que não percebeu que... Nossa, Cronos, o jovem... Olha lá, o jovem acabou de ser pego, velho. Tô vendo, velho. Nossa, ainda não! Ainda não, dá pra escorrer. Fica parado, fica parado. Fica parado, fica parado, fica parado, tá com aonde? Calma, Cronos, é que você, mano, você tá dentro de mim, não dá pra ver direito. Calma, fica parado, fica parado. Ah, tá, ok. Agora é só matar o TT, velho. Eu tô de época, Cronos, que eu tive o dó dele, né? Não, você nunca vai achar, velho, nunca vai me achar. Ó, tem... Eu tô vendo, eu tô vendo ele, fica quieto. Ó, esses caras, hein? Mano, é que a grama emparalha a visão. Nossa! Calma, calma que eu tô vendo, tô vendo lá. Cronos, a gente tá vendo muitas coisas, velho. Eu tô vendo muitas coisas, tô vendo uma oportunidade de sair daqui também. Fica quieto, fica quieto, fica quieto, fica quieto, para de mexer. Eu tô sentindo, volta, volta. Vem, 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 vem pra direita, 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 direita. Olha pra cima. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu tenho de co... Oi! E aí, Cacá? Mano, o Cauê, o Cauê... Não, é sério, o Cauê fez isso tudo pra não ter que pegar a gente logo de cara, velho. Ai, mano, é que a real que eu sabia que vocês estavam aí por causa que o Cronos começou a se mexer, do lado. Tinha duas pessoas. Não, não era você que a gente tava se mexendo, velho. É que eu tava tentando ver, mano. Ah, o que a gente tava se mexendo? Aí eu vi alguém se mexendo ali, peraí. Não, não dá, não. Não dá, não. Todo mundo, o Cauê, todo mundo? Falta o pai aqui, né? Opa, ô, Tete, eu tô vendo de longe, hein, Tete, não adianta, não. Onde tá, onde tá? Eu veio atrás de você. Então, Cauê, você pode me ver de longe, mas o difícil é chegar onde eu tô, não é aqui, né? Ah, Tete, não fale isso para um bom pacureiro como eu, baixa a memória. Mano, oh, 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 o Cauê tá quebrando o mapa, velho. Não vale isso, velho. Olha, mano. Cauê tá aqui, ô, lindão. Mano, tem alguém quebrando o mapa muito, velho. Calma. Quem será aí? Eu não sou, velho. Ai, não. Nossa, eu sobrevivi. Caraca, eu caí muito na água, velho. Oi, Autentic. Sai, 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 sai. Nossa, eu tô... Mano, olha onde eu entrei, velho. Eu entrei dentro da floresta. Ai, não. Nossa. Oh, e não é que o Spike conseguiu mesmo, velho. Venceu o Jazz. Ó, Spike, você conseguiu pegar todo mundo em quatro minutos. Em quatro minutos você levou geral, velho. E o Jazz, cadê o Jazz? Cadê o... Ih, galera... Ih, agora eu quero ver nos comentários, hein, galera. Spike ou o Jazz, mano? Quem... Quem consegue pegar mais rápido? O Jazz tem tudo o espaço dele, velho. Bom, vamos pra segunda rodada, então. Vai! Boa, galera! Segunda rodada aqui do nosso Esconde, 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 Spaces. Lembrando, maninhos e maninhas, se vocês fazem parte aqui da Família Craft e estão gostando dos vídeos do canal, agora que o canal vai voltar e eu vou explicar pra vocês, porque não tivemos vídeos esses últimos dias. Vai aí embaixo e deixa um gostei. Por favor, galera, vamos tentar passar mais de 50 mil joinhas nesse vídeo aqui. Então, quem foi o primeiro da última vez? Foi o Cronos, né? Fui eu, fui eu. Foi a mulher, a primeira namas. E eu vou ser o primeiro dessa vez? Uh, marrom. Uh, marrom. Vai, Cronos, pode ir pra você. Vai, vou eu. Ih, peguei marrom também. Marrom. Ah, não. Todo mundo vai pegar marrom e eu vou pegar. Ó, ó, ó. Ah, peguei marrom de novo. E o jovem? O que o jovem vai ser? E agora? Nossa! Ah, meu Deus. Oh, o jovem é o único diferentão, né, de todo mundo aqui. Ah, vai sempre, né? Nossa, ou esse marrom aqui, vai. Vai, atualizou, atualizou? Atualizou já. Aí, pô. Beleza, beleza. Não, 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 o jovem. O seu ainda está de jovem aqui pra gente. Pera aí. O negócio, dá um enter. Ó, eu vou jogar o jovem aqui, ó, enquanto isso, o Spock. Na sala de espera. Nossa, que fecha, ó. Olha o pull, olha o pull. Não, ainda não. Bate, bate. Nossa, eu fui pausar pro jovem arrumar aqui. O Spock já pulou, velho. Não. Tchau. Até mais. Até mais. Bora. Agora, mano, como eu queria que o Cauê fosse o único vermelho, velho, porque eu já ia... Olha, safado. Eu já ia denunciar ele, mano. Cronos. É assim, velho? Cronos, eu peço desculpa, mas se eu encontrar alguém marrom, eu vou ter que denunciar pro Spock, velho. Olha. Se eu te encontrar, eu vou denunciar também. E aí, mano? Caraca, eu denunciou. Nossa, mano, e agora? Autêntico, você... Eita, caraca, eu caí, mano. É você que tá aqui em cima ou autêntico ou não? Só de onde que você tá? Onde que você diria aqui em cima? Onde que você tá ali? Onde que você tá? Não sei. Aqui você já sabe quem é, né? Olha, mano, eu já encontrei um aqui, mas eu não vou falar quem é, velho. Nossa, quem foi que saiu de mim aqui? É jovem. Mas por que você pariu alguém, mano? Alguém saiu de você. Eu saí em... Um, dois, três... Perrou o autêntico. Calma, 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 calma. Nossa, mano. Peraí, quem que é esse aqui? Oh, tem um aqui embaixo, hein? Nossa, é verdade. Quem é? Mano, você tá errado com essa tab, né, velho? Nossa. Ô, Cronos, Cronos, vem pra cá, pra cá, pra cá. Aqui, ó, vira. Vem pra cá, Cronos. Pra esse lado daqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não, não vou, não. Nossa. Não vou, não. Vai, cuidado, cuidado. Não, foi isso não, eu só faço. Ó, o jovem caiu aí, Spock. Ah, sacanejo, mano. Não. Nossa. Peraí, caramba. Cronos, vamos... Só pra falar, mano. Cronos. Cronos, Cronos, vamos dar um fora daqui. Vai, vai, mano. O jovem já sabe onde a gente tá, velho. Olha o Tênis, olha o Tênis. Onde eles estão, jovens? Deda, deda, deda. Nossa. Olha, eu acho que eu vi um Tênis que tá tipo espião, velho. Tênis que tá tipo espião, velho. Então, eu acho que os dois estão... Não sei. Aqui, aqui, aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, Cronos. Ai, eu te perdi bem, Cronos. Vai me seguindo, velho. Eu tô, galera, utilizando a Tática Ninja aqui, o que eu tô fazendo. Nossa. Pra cá, pra cá, pra cá. Calma. Você viu onde ele... Tô aqui, tô aqui. Ai, ele viu. Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Nossa. Vai ter um pro lado, ter um pro lado. Nossa. Ó aqui, ó. Tá tentando correr. Safada, olha aqui os dois. Se esconde no mato. Se esconde no mato, vai. Cronos, sobrevive. Nossa, que olé. Não, perdão, perdão, perdão. Não, perdão, perdão. Você me perdou. Você me perdou. Perdão, perdão. Ó Tática. Cronos. Me ajuda aqui, velho. Desculpa, Cronos. O de nós tem que sobreviver, velho. E esse vai ser eu. Nossa, que ira. Me ajuda. Ó Tática largou o Cronos, velho. Me ajuda, Tática, pelo amor de Deus, velho. Tá, eu vou ir. Calma, Cronos. Eu tô voltando. Entra no mato. Cadê você? Me ajuda, velho. Corre, Cronos. Eu vou te salvar. Eu sou um bom amigo. Eu não vou te pedir nada, velho. Mano, eu tô correndo até agora, velho. Pera, Cronos. Calma que eu vou... Ai. Tirei um da sua cola, Cronos. Pronto. Corre. Eu tô te ajudando. Eu arrisquei minha vida aqui, velho. Calma. Não tô vendo nada, mano. Tão que ir atrás de mim. Calma, Cronos. Continua correndo, velho. Calma, velho. Tão que ir atrás de mim. Eu perdi ele. Eu perdi ele, velho. Socorre, Cronos. Socorre, velho. Atrás, jovem. Atrás. Não. Não. Nossa. Não. Foi. Cronos, eu morri te salvando, velho. Olha aqui. Olha pra trás, ó. Agora a gente precisa chegar ao Cauê, mano. Cadê o caralho que ele tá quietinho? Caraca. Mano, que voz é essa? Mano, achei que tava a terra aqui, ó. Ô, sério. Sabe de quem que essa voz me lembrou? Mano, o Godenote, velho. Eu parecia o Godenote falando no perdi dos episódios 10, velho. Cauê, você vai morrer. Nossa. Ô, Cauê, você podia dar uma arrumada nessa sua voz, hein, velho. Eu só queria saber onde vocês vão achar o Cauê, porque eu sou muito bom. É, adivinha onde eu tô? Não vou falar, logicamente. Ah, olha. O quê? Mano, eu nem sabia que tava pra vir aqui. Ô, é sério. Tem uns lugares em cima do mapa, velho, que é inacessíveis, mano. Como? É, então. Então. Olha. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu tenho isso que quer... Cauê, não, não, não. Eu quero limitar, meu caro amigo. Aonde você tá? Você tá no teto? Você tá embaixo? Onde que você foi parado? Não podemos contar, né? Eu tenho um tempo e ele está me ajudando, T.T. Se eu contar, eu terei que te matar. Nossa. Ô, caraca. Por que só quando eu tô procurando que eu encontro uns lugares da hora, mano? Na hora que eu tô escondendo... Na hora que eu tô escondendo, você não encontra nada, velho. Agora quando eu procuro, eu encontro até a NASA aqui, mano. Eu achei um bagulho subterrâneo. Não, amor. Eu não acredito que o Cauê tá sendo difícil, mano. Ninguém me ache. Oh, 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 oh. É o Cauê, gente. Oh, não é possível, velho. Pode vir, pode vir, tudo bem. Nossa. O Cauê são os melhores. Caracão. Quem tá aqui, quem tá aqui comigo? Sou eu, sou eu, jovem. Que lugar é esse, mano? Olha aqui, olha aqui embaixo. Vem cá, autêntico. Olha aqui embaixo. Caraca, mano. Oh. Olha isso aqui. Olha aqui, mano. Quantos minutos eu tenho? Quantos minutos eu tenho? Olha isso aqui. Cinco. Cinco minutos ainda? Ah, eu acho que eu vou sair do meu lugar. Ah, galera. Lembrando que esse mapa aqui foi feito por um inscrito. Então, se vocês quiserem fazer mapas aqui pro esconde, esconde por disfarce, vocês podem fazer mandando lá no meu e-mail, tá bom? Não, é sério. Olha. Galera, esse mapa é muito grande. Ô, jovem, vamos vir pra cá, mano. Na próxima partida. Não, a gente descobriu aqui. Vamos, vamos, vamos. Ninguém conhece. Alguém passou por aqui, mano. Eu tô ouvindo um barulho. Eu acho que um tema floresta gigante seria legal, hein? Caraca, mano, eu tô sabendo de YouTube. Galera, tema Obsidian. Eu vou falar assim, ó. Temas legais pra gente gravar. Obsidian. Diamante também é um tema legal pra gravar, que a gente ainda não gravou. Deixa eu ver. Quais outros, mano? Eu tô sem ideias. Mano, a real é que ninguém vai me achar aqui, velho. Não tem como, mano. Onde que ele tá? Ah, não. Ok, você tá em cima ou embaixo? Só fala essa dica aí pra gente. Não, não. Mas aí, o que que é isso? Quando você tá se escondendo, não vou falar, não. Não vou falar, não. Mas a diferença é que o mapa é gigante, né, Camille? Tá bom. Ó, eu vou fazer uma charada. Posso fazer uma charada? Vocês deixam. Vai, fala. Ó, momento, ó. O que é o que é? Voa como um pássaro, mas fica perto de... Não, não deu. Eu ia tentar desculpa. Nossa, mano. Voa como um pássaro, mas bebe como se fosse água. O que é? O que? Água. Ah, ele tá na cachoeira. Ele tá aqui, ó, no topo da cachoeira, mano. Com certeza. Será? O Spock acabou de passar por ele. Eu tô aqui, ó. Não, mas tem duas cachoeiras, velho. Nossa, tem que ter um cachorro participando aí também. Você viu, né? É o feijão, mano. É o feijão. É o shakeão aí, mano. O cachorro do jovem chama feijão. Daqui a pouco o shake tá participando do vídeo aqui, falando... Opa, eu tô procurando também, velho. Opa! Eu acho que eu encontrei o Cauê. Encontrei. Opa, e aí? Oi, Cauê. Ah, ah, nossa. Onde ele tá, mano? Olha, o Cauê tá subindo até perto da escada aqui, ó. Tá correndo, mano. Nossa, ele vai me dar um olé, mano. Ele tá no caminho dele. Meu Deus, velho. Cadê o Cauê? Oi, Cauê. Não! Feijão da mão! Boa! Nossa! Oi, não! Boa, galera, conseguiu. Nossa, essa... Sério, eu encontrei Narnia aqui de tanto que eu procurei. Onde ele tava, mano? Ele tava no topo de um cogumelo ali em cima. Mas, vamos pra última partida. Agora, todo mundo com a mesma roupa, vai. E agora, a última partida. Spock, me falaram que você deve escolher o cogumelo que a gente tem que ser, mano. Que isso, é uma porrada ali, cara. Você viu, Arry? Cara, que isso, mano. Os caras tão mó na porrada ali, velho. Os caras tão todos agressivos, né? Mas, tudo bem. Olha aí, peraí. Olha aqui. Olha o dispenser. Peraí. Deixa eu ver. Ó, ó. Você viu? Tem as duas cores. Certo. Né? Então, eu vou pegar e vou tirar uma. E vai ser a cor que vocês vão jogar, ok? Bora lá, Spock. Se eu não quiser, Spock. Menos drama, Spock. Menos drama e mais ação. Só vai, velho. E vermelho, todo mundo. Vai. Nossa, velho. Vermelho, cara. Ah, vermelho é mais fácil pra se esconder, eu acho. Pô, sabe o que a gente fica parecendo, mano? A gente parece umas vacas cogumelo no meio do mapa. Ó, vê aí se eu tô de vermelho, galera. Tá, só falta o jovem. Tá, só falta o jovem. Mano, o jovem, como sempre, ele é o último. Ele é o... Ele é o câncer perfeita, vai. Aí, foi. Vai, 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 vai. Valendo! Vai! Nossa! Caraca, alguém me jogou dentro da piscina. Nossa, eu tô... Eu pulei errado. Eu acho que eu dei um misclick. Pera, galera, galera, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Todo mundo fica aqui, ó. Todo mundo junto aqui nesse lugar, velho. Aqui, ó. Ah, legal. Você vai falar aqui e o Spock vai saber. Não, eu não... Todo mundo aqui nesse quadrado aqui, velho. Nossa. Pera aí, cada um... Seu quadrado, cada um no seu quadrado. Autente, essa eu quero ganhar, Autente, que desculpa, eu vou pra lá. Nossa, você vai pra aquele lugar secreto. Tô saindo, tô saindo. Aqui, calma. Não, não cai no Spock. Aqui, calma. Fica aqui comigo, mano. Fica aqui comigo, calma. Aí, boa. Nossa. Que isso? Tudo bem? What, velho? Aonde você tá, velho? Caraca, o que você tá fazendo aí? Nossa, eu fui pra Nárnia, velho. Vem pra cá. Você que tá aqui? Você que é esse aqui? Não, esse é eu. Mano, eu tô em Nárnia, velho. Como assim, Nárnia, velho? Nárnia? Mano, eu juro por Deus que eu tô em Nárnia, velho. Oi, tô morrendo. Velho. Cadê, cadê, cadê? Pô, sério. Mano, o tadinho do Spock. O Spock é sério. Mano, aqui é bom. Mano, você tá muito ferrado, velho. Esse mapa, ele é muito grande, velho. Ele tem cada lugar que você não faz ideia que exista, mano. Nossa, autêntico. Olha aqui, mano. A gente pode fazer o quê? Autêntico, vem cá, vem cá, autêntico. Nossa, olha por onde a gente... Cronas, é muito amancado. Vem cá, autêntico. Vem cá, autêntico. Shhh. Autêntico, aqui, mano. É aqui, moleque. Tô te seguindo, tô te seguindo. Galera, hoje vai ser, ó, vai ser o de... Vai ser o de Spock em uma hora. Me segue, autêntico. Fica aqui, mano. Ganhando. Vai ser um vídeo de uma hora pro Spock achar. Nossa, Spock, tadinho dele. Ah, mano, vocês estão em passagem secreta, mano. Mano, os caras, mano, eu achei uma passagem secreta também, mano. Galera, vamos ver se vocês conseguem me achar daí. Olha só pra frente do mapa. Nossa. Mano, a gente ganhou, velho. Olha lá, autêntico, olha lá. Mano, eu não vou achar ninguém, velho. Esconde, 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 esconde. Nossa, é mais, não preciso nem esconder onde eu tô. O Spock não faz nem ideia de como você já ia. Olha, Spock, dá uma olhada pro Spock, mano. Olha pra você ver onde eu vim parar, velho. Olha aqui, olha nós dois pulando aqui, Spock. Ah, mano. Nossa, Cronos, vem comigo, velho. Vem comigo. Ah, mano, olha que os caras tão, velho. Seu cara tá bolando o mapa todo, velho. Cronos, tá pensando a mesma coisa que eu, velho. Autêntico, se liga, mano. Eu não tô com essa não, eu vou fazer, ó. Nossa, mano, consegui. Ai, não. Nossa, eu errei. Então, Cronos, agora vamos começar a fazer a nossa vida aqui, né, Cronos? Vai, velho. Mano, bora socializar. Ele tá atrás de vocês. Tá rolando uma festinha aqui, Autêntico. Se liga, festinha, mano. Aqui é a festa da vitória. Calma. Olha pra trás, Spock. Cronos, cadê a casa do ferido? Olha, olha, olha aqui, ó, pulando aqui em você, ó. Mano, onde que tá a casa? É isso que eu quero saber. Aqui, aqui, aqui. Não, acho que esse daqui não tem a casa do ferreiro. Mas, Cronos, se a gente continuar andando, deve ter outras por aqui também, velho. Olha, Spock. Não, mentira que vocês estão fora do mapa, velho. Os caras já esqueceram o mapa já há muito tempo. Olha, Spock. Faz uma espada, vai rápido, Cronos. Vai, vai, vai. Mineira, mano. Vai, mano. Vamos fazer uma espada de pedra, velho. Rápido, antes que o Spock chegue. Bora, mano. Agora é revolta, mano. É revolta agora contra o Spock. Ah, mas não dropa, mano. Ah, dropou sim. Dropou, dropou, dropou. Vai, vai. Nossa, cara, galera. Morri. Ai. Não. Como que ele veio aqui, mano? Ah, não valeu, mano. O Spock, eu tenho certeza, velho, que o Spock pegou o mapa, mano. Eu já estava numa vida, velho. Eu estava numa vila minerando já para fazer uma espada de pedra para lutar. O cara estava fora do mapa. Ali, Spock, encontrei alguém. Tem alguém aqui em cima, nessa direção aqui, Spock. Ali, 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 em cima do cogumelo vermelho ali, em cima desse cogumelo vermelho. Vai chegar aqui agora. Sem noclip, é isso. Sem as coisas. Vem, vem. Noclip, olha isso. É que não é CS, não, tá? Os caras jogam tanto CS que nem sabem, mas onde vai, velho? Ó. Tem que ir embora, vai. Vai, Pock, está em cima desse cogumelo. Ó, Jovem, o Cauê está lá em Narnia, naquele lugar que a gente tinha encontrado, né? Ai, galera, eu estou há três horas aqui. Só para vocês terem noção, eu até dormi já. Ó, galera, eu vou ter que dar dica, porque vocês nunca vão conseguir... Ó, eu vou ser bonzinho, tá? Posso ser bonzinho? Eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou contar um segredo. O maior segredo da minha vida está nas profundezas do oceano. Só isso. Ah, eu gosto de onde ele está, mano. Eu sei também onde ele está. Eu estou procurando ele aqui, mano. Cadê o Cauê? Ah, mano, cadê? Ele não está nesse labirinto aqui dentro, não, velho? Eu acho que está, mano. Não, não, ele fez... Ele deve ter feito o parkour, mano. Ele deve ter feito o parkour. Calma aí, você fez um parkour no cogumelo embaixo de uma casa, velho? Só fala isso. Eu não vou repetir nada, Tietê. Não! 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 Nossa! Aonde é isso, Cronos? Como você chegou aqui, velho? Eu estava de faixa. Não se aprofundei essas doceanas. Eu estava em nenhum lugar. Nossa, Cronos. Mano, você teve... Mano, olha o tamanho desse mapa, velho. Eu não fazia ideia. Eu nem sei onde eu estou, mas... Galera, que isso, velho? Como você... Como em 30 segundos vocês conseguem encontrar uns lugares assim, velho? É sério. Ah, mano, aqui o cara é bom. O cara aqui é bom, né? Oh, surreal. Eu fiquei só olhando mesmo. Eu fiquei só andando mesmo e aí, do nada, eu achei isso. Daí eu falei, meu Deus. Como é possível isso? Nossa, galera, eu não sabia nem como chegar aqui. Eu falei, galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games. Desse vídeo aqui, pessoal, trazendo para vocês mais um episódio da nossa série de esconde, esconde, com disfarce, junto com os meus amigos do do jovem Spock Gato. Opa! E... Cauê! Peraí, ó. Olha onde eu... Ele tá aqui, ó. Eu tô escondido. Ah, pô, o que que é isso? Ah, não. Yeah! Impresível, Cauê. Vamos embora. Vou ficar do outro lado. Eu escutei altos barulhos de grama sendo quebrado. Eu falei, com certeza é o Cauê. E, família, o tema de hoje do esconde, 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 com disfarce... Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra você. Não, sem me bater. São blocos de vermelhos, né? Lão vermelha, clã vermelho e redstone. Então... Ah... O que que é isso, Spock? O que é isso? Ah, isso vai de... Vai de vaca com o gulmão. Ah, camuflagem, filho. Também vou camuflado. Ó, família, nós já gravamos, se eu não me engano, um tema parecido com esse de disfarce vermelho. Só que hoje vai ser focado na redstone, na lã vermelha, no clay. Vamos ver como vai sair e com pessoas diferentes, né? Lembrando que se você gosta aqui dos vídeos de esconde, esconde, com disfarce... Por favor, deixa um joinha que ajuda muito o canal. E se inscreva se você ainda não é inscrito pra fazer parte da nossa Família Craft. E, enfim, bora selecionar os blocos aqui? Bora. Vamos lá. Eu acho que alguém esqueceu de colocar os blocos dentro da... E aí, Dodô? Finge que tá aqui, finge, galera. Finge que não aconteceu nada. Finge, peraí. Muita calma nessa hora, muita calma nessa calma. Vamos colocar dois de cada, ó. Vou colocar dois lãs, dois redstone e dois clay vermelho. Pronto. Peraí, peraí. Não, a gente tá em cinco. Não, não. Tamos em quatro. Não, a gente tá em quatro. Nossa, que coisa. Vai, filha... Igual o dia do pré, vai. Fila indiana. Ó, vai, jovem. Pode ser o primeiro, vai. Opa. Clay, clay. Clay, clay. Tá. Foi. Eu sou lã vermelha. Lã. Redstone. Opa. E o Dodô? Redstone também. Eu sou o bloco de redstone também. Então, olha só. Ó, ó, ó. Calma aí, Spock, não. São os irmãos redstone juntos, véi. Calma que eu... Ai, meu Deus do céu. Pronto, vencer, eu fui. Quero de redstone. Peraí. Tá, tá. Beleza, o jovem também. Falta só o Dodô, velho. Não, a gente se pula. Tá o Dodô também. Nossa, o Dodô tá vermelhaço ali, véi. Ai, meu Deus. Estou saindo. Nossa, que sonho. Meu nomeão. Run, for a gente, run. E chegar por último a mulher do padre. Pô, eu só tenho uma dente pra fazer. Essas cores estão meio esquisitas aqui, velho. Ela tá muito forte, meu Deus. Calma, peraí. Acho que agora eu sei o porquê. É porque eu deveria estar usando textura. Peraí, deixa eu ver se minha textura... Vocês estão usando, né? Não! Não é sem textura. Deu um, deu um, deu um. A fera saiu. Caraca, pera, Spock. O vermelho dela tá um pouquinho mais... Ele tá de coisa. Caraca, cadê? Cadê o Spock? Eu vi alguém tomando... Nossa! Não! Não! Corre, jovem! Ele já foi dessa. Nossa, o jovem já foi dessa pra uma melhor, Poker. Caraca, não deu nem tempo, velho. Eu vou atrás, hein? E Spock... Opa! Nada disso, Spockinho, seu amiguinho, velho. Vamos parar com essas coisas aí, que isso não tá podendo, não. Não! Ai! Não! No alto! Eu tentei... Cadê os outros? Sabe o que eu tentei fazer, Spock? Eu tentei derrubar você ao mesmo tempo... Nossa, tá tudo destruído aqui o mapa. Deixa eu colocar de volta. Eu achei que eu ia conseguir derrubar você e ia sobreviver, só que é... Não deu muito certo. Agora, Túlio, você sabe que o... O trapaceiro tá aqui entre a gente, né? Quem? O cão é? Cadê? Alguém? Alguém já vai. Tchau, Donô. Agora, ó... Ele sempre é útil, por quê? Ele quebrou o mapa, eu tenho certeza. Estou... Pera, o cão é era redstone, né, mano? Ele tá aqui, ó. É, ele era a bota de redstone. Já encontrei o cão... Ah, não, velho. Olha essa redstone no meio do mapa. Mano, é a redstone mais feia de todas, velho. Pera aí que eu vou lá pegar ele. Não, não, não. Eu não me vi, não. Já vi sim, cara. Já tô indo te buscar, mano. Duvido, prove. Eu vou provar te dando uma... Uma... Nossa, cara, isso tá muito visível. É sério isso. Olha isso. É a pior... Pegue quem for puder. Hã? Pegue quem for puder. Não, não. Pegue quem for puder. Pegue quem for puder. Ai, eu não. Eu entendi. Ele é muito diferente, mano. Pegue quem for puder, cara. O que você quer dizer com isso? Eu tentei, Brasil. Eu tentei fugir, Brasil. Pegue quem for puder. Na verdade, era pra falar que... Pegue... Pegue... Não, pera aí. Pegue quem for puder. É, pegue... Pegue quem for puder. Mano, ele misturou... Ele misturou duas frases, mano. Ele misturou. Ó, eu tentei, Brasil, mas... O que acontece? Eu fui o último. Eu fui o melhor de todo mundo, velho. Vocês são tudo noob. Tá, tá. Mas como você foi o último, você tem que fazer o quê? Ah, frase já é, mano. Pegue quem se for... Como que é? Nem eu sei falar de novo. Pegue-me se puder. Pegue-me... Não, acho que não foi isso, não. Tipo, aquele misturou. Pegue-me se for possível e pegue quem puder, mano. Pegue-me se for, mano. Pegue-me se puder, se for possível. Mas, família, comentem essa frase que o Cauê falou pra gente saber se vocês assistiram até agora. E deixem um gostei no vídeo também. E vamos para a segunda rodada de esconde-esconde. Bora! Esconde-space. E pera que eu vou tentar mudar as skins. Vai! Segunda rodada aí, começando. Infelizmente, eu não encontrei skins iguais a essa. Então, esse vai ser o esconde-esconde mais bizarro de todos, galera. Todo mundo se vendo. E o que é bom pro Spock, né, mano? Acho que a gente... Pô, deixaram uma goteira aqui, velho. Nossa, cara. Deixaram uma para boa aqui também. Olha isso. Pior que tá te vendo só aqui. Dá pra tomar banho, dá pra tomar banho, ó. Sai. Boa! Vamos, então, selecionar aqui pra ver o que cada um vai ser. Ah, todos os blocos já estão aqui dentro. Cãoezinho. Fale uma... Tá, você é a lá vermelha. Pode pegar a lá vermelha aí pra você. Vai, Dudu. Eu ia atacar. Redstone. Vai, jovem. Redstone. Com licença, jovem. Deixa eu ver o que você é agora, velho. Ai, peraí. Eu tava pegando a graça. Você tá na minha frente. Ó, eu vou ser clay agora. Ixi, clay. Tô de lã, tô de lã. Tô de lã. Olha aqui, ó. Ó. Tô mal. Tô mal. No face, no murgido do boi. Toma, pô, aqui. Tá, guardem os blocos ali dentro e vamos dar um fora daqui. Tá ligado, meu irmão? Tá ligado, meu irmão? Vambora. Vambora, família. Run for it, chico. Vou colocar meu cronô. Cronô? Metrô. Cronô? Posso falar um negócio pra vocês? Agora eu não fiz gracinha, não. Já saí. O quê? Como? Ah, não. O Spock tá... Mano, express, mano. Spock encontra as pessoas em cinco minutos de jogo, velho. Ai. Não. Ó, eu vim colocando bloco, hein. Colocou bloco, hein. Caraca, tá usando aqui flecha. Ó, velho. O cara matou de aqui flecha, velho. Ó, isso não vale não, Brasil. Calma, ele tá quebrando o mapa. Ó, galera. Apelativo e repetivo. O cara matou de longe com o arco, velho. Galera, ele quebrou o bloco, velho. Não, não quebrei nada, velho. Prova, prova. Eu vi o Cauê quebrando o bloco também, velho. Não tem nada, não, velho. Tenho certeza que ele quebrou o bloco. Mentira, velho. O Cauê é familiar. É o Cauê. Ah, o cara tá com o arco. Ali me derrubou, velho. Não vale isso, não, cara. Nossa. Não vale isso, não, mano. Não vale isso, mano. Eu vi que o Cauê quebrou o bloco, velho. Olha, trairagem, velho. Não, relaxa, TT. Vai ter um... Cadê o Túlio? Ele gosta de ficar deitado nas coisas que nem o Death. Tá. Não que... Mano, é errado quebrar bloco, né, galera? Olha... Tentei que ele tá quebrando também. É, já tá fora do mapa já, se acredita. Não, não, TT. Eu gostava de você, cara. Não, só para não saber. É errado ou não quebrar bloco? Só para que é. Não tem regra disso. É errado. Tem errado? Tem errado? Ah, então... Isso tá nas leis do esconde-sconde. Já que, mano, eu... Mano, daqui a esconde-sconde, não é quebra-quebra, velho. Eu... Minere, não é... Minere, minere. Minere com... Minere você mesmo, né, velho? Não, nós estamos jogando esconde-sconde-sconde. Não, mano. É esconde-sconde-sconde. Oi, Spock. Então eu assumi meu erro, mano. Eu quebrei um bloco. Um só. Tu tá vendo, Flávio? Depois reclama. É, Spock, eu sou arco. Caraca, eu tô vendo a primeira vez o Spock lá em cima. Nossa, o Spock tá no tom... É a vaca da montanha, olê. Como é que é, Spock? Passa a mugida aí. Os vizinhos devem falar que tem um boi na casa do menino. Um boi bom. Os vizinhos do Spock chegam na casa dele, batem lá na porta. Tá, tá. Senhor, eu vim aqui com um médico, tá? A gente percebeu que você tem leves probleminhas. Então viemos te ajudar, como os nossos bons vizinhos que somos. Eu não tô vizendo, velho. Não, óbvio, né? Você tá no topo do mapa. Não, eu achei um. Não, aliciar aqui. Sabe onde você tava? Do outro lado. É então. Ah, não. Ah, não. Ai, 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 ai. Não! 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 Ai! Eu me confundi. Não, galera. Que raio. Pode voltar, pode voltar. Fui, é. Tem alguém lá dentro, mano. Tem alguém... Ó, mano, estão lá no spawn, velho. Caralho, deve ser... Quem? Sou eu, meu, Spock. Acabei de morrer, mano. Não, não. Não, é o jovem. É o jovem, o jovem tá no spawn, velho. Ele não pulou, velho. Nossa, jovem. Ele tá onde, mano? Lá onde a vaca passa. Ah, ele tá na teia? Ah, não. Falou! Nossa, pera aí. Ah, eu tô passando... Eu tô me sentindo um Spock pela primeira vez. Pela primeira vez. Oh, nossa, Cauê, eu fiquei muito bravo agora, velho. Eu errei todas as teclas possíveis pra tentar mudar a visão do F5. Eita, quanta flecha eu peguei aqui. Falta quem? Só o Dodô? Dodô? Dodô tá bom hoje. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Sai, sai. Ah, lá. Matei. Rápido. Eu sou bom. Mano, filha. 4 minutos esse cara. Mano, esse é o esconde, esconde, express, mano. O esconde, esconde. Que você... Mais rápido do mundo. Você piscou, já perdeu. É o esconde, esconde, Barry. Barry Allen, né, mano? O homem é rápido do mundo. O esconde, esconde, mais rápido. Por que é Barry Allen? Porque é o... Ele é o mais rápido do mundo. É o... O Dodô que vai editar, o Dodô coloque o paduts, tá ligado? Boa. Ai, caí dentro de um... Galera, agora eu vou brincar de vamos ferrar o Dodô na edição, velho. Só pra gente... Eu quero ver um elefante voando, pegando fogo, assim. Pera aí. Calma, cada um de nós vai falar uma coisa pro Dodô colocar na edição. Vai, vai. Vai agora. Pera aí, ó. Com vocês, prepara... Vai, eu vou falar uma coisa e vocês continuam. Eu quero que você coloque uma nave extraterrestre abduzindo. Vai, tu fala aqui. E eu quero que essa nave vai abduzir um elfo. Um elfo? Calma aí, o que o elfo tem que tá fazendo? Eu quero que o elfo, ele fale... Ô, Dedê! Cara, o que você tem falado? E o jovem? O que você precisa... E você, jovem? Enquanto o elfo tá sendo abduzido, eu quero que ele esteja fazendo golpes de cara... Isso é impossível. Isso é impossível. Dodô, boa sorte. Galera, esse é o desafio do Dodô. Tudo com efeito sonoro, mano. E posso falar um negócio? Posso falar um negócio? Galera, por hoje... E quantos likes pra isso virar, tipo, uma série dentro do ScotiCoti? Hoje, galera, vamos chegar a 100 mil likes nesse vídeo, velho. 100 mil likes, galera. Todos os ScotiCoti a gente vai fazer essa brincadeira agora. 100 mil likes. 100 mil likes. Se o Dodô conseguir editar, velho... Então... Bora pra última rodada, vai! Agora eu escolho o bloco. Mano, eu tô doce esse super-1, velho. Não queria falar nada não. Eu vou escolher. Eu vou escolher o bloco. Diga aí, Spock. Ó, ó, vou apertar. Todo mundo fica aí afastadinho. O próximo bloco será... Peguei! Redstone! Entrei, fui, tô brincando... Pronto, Kog e Redstone. Calma aí. Nossa, que foi? Vai, 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 vai! A Redstone, ela é fugada, mano. Vai, 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 vai! Não, não deixa o Spock entrar, não! Vai, vai, vai! Segura o Spock, que eu ia! Vai, galera! Vai, 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 vai! Sobrevive, galera! Nossa, ele vai vir! Já saí, mano! Já foi o autêntico aí, eu tô saindo. Que nada, eu tô dando... Já perdemos um. Tô dando... Ai, caramba! Nossa! Tt, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma aliança, velho, sério mesmo. Se rolar uma aliança, eu prometo te salvar. Eu prometo jogar na boinha se eu puder dar três tiros de arco. Não, velho, não pode, seu arco é muito roubado, velho. Já falei, Spock. Quem colocou mais teia aqui? Então vamos fazer... Opa! Galera... Oi, Spock. Vocês são trapaceiros. A gente vai se enfileirar e você pode acertar três flechas da gente, velho. Três flechas, tem três flechas. Você escolhe, mano, três de nós pra dar uma flechada, velho. Ele saiu. Para, Cauê. Ah, eu e o TT. Oi. Valeu, TT. O que é isso? O que é isso, velho? Os caras me derrubaram. Do lado... Galera, Dodô. Vem, galera, vem, galera. Galera, se esconde, se esconde. Ele tá vindo. Ah, não, não, não. Não vale, não vale. Oh, 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 flecha. Eu tenho três tiros. Vai, Spock, pega o Cauê. Olha. Você... Nossa, vai ter minha volta. Ai! Não! O que foi isso? Não vale, não vale. Três. Eu também... Eu voltarei, TT. Cauê, vem me buscar aqui então, hein. Tô te esperando aqui em cima, ó. Só no parkour, velho. Boa, mano. Eu tô pensando em pegar alguma coisa. Mano, eu vou pegar umas coisas aqui pra me proteger, hein. Leve-me. Quero ver minha chassa. Caraca, olha o cara. Olha o cara colocando no criativo. Olha esses caras, velho. Spock. Mano, eu, velho, eu não vou pegar. Não, não, não. Oi, Spock. Que hora eu vim, mano? Oh, não, não, não vai. Ah, Spock, não vale mais flecha, mano. Todo mundo parado, velho. Mano, mano. O Spock, velho. O Spock me derrubou de um lugar que não podia. Não. Mano, olha o Dodô atrás. Olha o Dodô atrás. Caiu. Tô tentando, tô tentando. Ai! Não, não. Não, caiu aqui. Não. Cadê ele? Não! Mano! Nossa, que isso? Eu tentei colocar umas dele. Ah, não, o Pogão. Mano, eu tô triste. Falta o Jovem. Era pra eu ter sobrevivido, mano. Se vocês não tivessem me derrubado lá de cima com esse arco rapiditivo e definitivo, mano. Que isso? Tô sendo espancado, mano. Ah, mas é porque você tá sem armadura. Não, ele tá sem armadura. Eu achei que era o Jovem. Eu tô aqui parado, eu tava sentando sarrafo em mim. Acho que o Jovem explodiu a... Não, não, não. Não fugi, não fugi. Eu tô dentro do mapa ainda. Só que tô num lugar bem difícil de achar. Eu juro. Jovem. Jovem, Jovem. Eu juro. Jovem, danadinho, Jovem. Não, TP não. TP sacanagem. Mano, olha, tem umas passagens secretas no mapa e eu nem sabia, velho. Que isso, velho. Tem um buraco aqui, velho. O cara pode ter fugido mesmo. Não, eu não fugi. Jovem. Estou dentro do mapa. E não é nem sacanagem, tipo, ah, eu estou dentro do mapa do Minecraft. Não, eu tô dentro do mapa mesmo. Olha, Jovem. Mais informações, Jovem, pra gente saber se isso é verdade ou não. Eu não tô, eu não tô no, no, como é que é? No de redstone. Tô em outro lugar. Mais informações pra gente saber se isso faz verdade, se é verídico. Comandante Hamilton, mais informações, por favor. Mais informações. Vai lá, Jovem, continua andando. Não, não, pô, coitado, velho. Tem que se esconder também, tem que ir atrás, velho. O cara quer saber a localização. Eu acho que ele tá em cima daquele topo ali, daquela arma. Não, não estou, ó, outra dica. Não estou em cima, estou bem embaixo. Ó, ele tá escondido. Ele tá no TR, mano. Calma, ó, peraí. Tudo, tudo coisa do mapa, tudo coisa do mapa. Jovem. Mais informações, Jovem, pra saber se isso é verdade ou não, velho. Eu estou ouvindo passos. Caraca, Jovem. Caraca, Jovem. O que tá acontecendo, hein, Jovem? Tem alguém se batendo aí, hein. Jovem, Jovem. Onde você tá, senhor Jovem? Jovem, não é possível. Eu já passei tudo que eu tenho escondido aqui embaixo do mapa. Onde você tá, Jovem? Não! Quem encontrou? O que é isso? Quem que tá tentando me bater aqui sem nada? Caraca, eu não tenho. Tá tentando bater na mão, hein. Que isso? Eu estou sem pauzinho. Caraca, dá tempo de eu fugir, então. Cadê o Dudu, mano? Dudu, onde você tá, velho? Fala. Nossa, cara, cadê? Não, peraí. Onde que ele tá, mano? Dudu, aonde você tá, mano? Ele tá na esquerda. Ele tá na esquerda. Eu já morri, eu já morri. Eu já morri. Mano, eu rodei o mapa inteiro. Procura dele, aonde? Sim, mano. Eu tava aqui, ó. Na moral, eu vi um bloquinho ali que era suspeito, hein. Não, não. Olha esse bloquinho. Aqui, ó. Esse bloco de redstone foi o que eu coloquei. Mas... Jovem. Jovem. Jovem, mano. Isso eu não poderia, jovem. Não. Ai, ai, ai. Nossa, olha aí, velho. Cara, eu estourei o caminho. Mas, bom, família, eu espero que vocês tenham gostado. Se você está assistindo até agora, comenta aquele... Jovem. Jovem. Muito obrigado. Mas essa é a frase, então, hein? Se você chegou até aqui no vídeo, essa é a frase final. Jovem. Muito obrigado, família. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu e fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto